A palavra agora então hein, vou falar a palavra agora, atenção, você que quer ir para o Wesley Safadão, tem três pares de ingressos, enxatela, três pares de ingressos, bloco Vai Safadão, parceria da Fábrica de Aventos com TV em Tempo e SBT. A palavra é comunidade, a palavra de hoje é comunidade, dia 27 de janeiro, a palavra de hoje é comunidade, manda a foto agora, faz a selfie quando você encaminhar, não tem aquela caixinha que aparece para poder dizer a palavra, tem que dizer comunidade, pronto, está feita a participação e a gente vai fazer o sorteio de três pares de ingressos, tá bom? Vamos saber como é que está o trânsito agora na Torquato Tapajós? Cadê a Torquato Tapajós? Em sentido centro-bairro e bairro centro, para você que está saindo de casa agora, são 12 horas e 28 minutos, você que está indo ao deito, está começando a congestionar, mas ainda está tranquilo, né? Porque Torquato Tapajós é uma das principais avenidas da cidade e ela é insustentável em dias de grande fluxo de veículos, tá? Insustentável, a gente está vendo aí uma movimentação no sentido bairro centro e centro-bairro, no sentido, eu acho que é centro-bairro ali, né? Esse lado esquerdo da tela, Fraquinha, é sentido centro-bairro, sentido bairro centro, esse lado esquerdo aqui, é isso? Então, sentido bairro centro, pois é, esquerdo sentido bairro centro, a gente vê uma congestão, congestão, né? Tá com dor de barriga a rua, olha gente, é pra acabar, né? Um congestionamento, né? Mas muito suave, nem sei se posso chamar de congestionamento, tá fluindo o trânsito, mas a gente vê um grande número de veículos, de carros, né? Do lado direito, no sentido centro-bairro, a gente está vendo ali, ó, os carros, é, bem tranquilo a via, sem muitos veículos, mas vai começar o período de escola. Começando o período de escola, o negócio vai apertar. Doze quanto? Doze e trinta. Lá em Manacapuru, moradores do bairro da Liberdade reclamam a falta de infraestrutura. Pueiro sem tampa, quando chove tem alagamento, as ruas viram um verdadeiro rio, igarapé. Quem traz os detalhes é o Marcelo Bezerra, põe no ar, Marcelo, pra mim. Muito bem pra você que acompanha o programa agora, aqui pela TV em Tempo SBT, o programa da comunidade. Nós estamos na Rua 5, com a Rua G, no bairro da Liberdade, na Princesinha dos Solimões, Márcia, pra mostrar a realidade, né? Os problemas da comunidade e os moradores entraram em contato com a nossa produção pra a gente mostrar aqui a situação dessa rua. É que quando chove, nesse período chuvoso, a água da chuva entra nas residências, né? Destrói vários móveis das pessoas, além também da água do esgoto. Aqui já está tomando conta das casas, mato, lixo, tudo isso já existe aqui. E já entraram em contato com a Secretaria de Limpeza Pública, a Secretaria de Obra, mas até agora nada foi resolvido, nada foi feito. É o que nós queremos, na verdade, que o poder público, ele veja essa situação, porque todas as vezes, nesse período de chuva, nós sofremos porque as ruas, elas alagam, tá entendendo? Pra vocês verem, nós já fizemos algumas solicitações nos órgãos competentes e até agora a gente não foi atendido. Choveu, né? A água transbordou aqui, né? Na rua, devido o quê? Devido à infraestrutura daqui, né? Que os bueiros, eles não suportam a quantidade de água, né? Principalmente da chuva. Quando vem daqui da Rua 5, da Rua G, entendeu? Tudo se encontra aqui. Aqui fica um mar de água. Então, aí a água transbordou por cima da calçada, alagando a casa da minha mãe e aí a casa onde eu moro, né? Então, alagou, acho que uns dois palmos, aí eu prejudicou, pô, com as minhas coisas, né? Molhou a geladeira, molhou a máquina, eu perdi a minha cômoda, né? Danificou, então tudo isso. Tá muito crítico, toda vez que chove, entendeu? A minha casa não alaga porque meu marido já levantou aquele rodapé ali. Mas toda vez que quando vem a chuva, molha tudo, alaga. A nossa casa aqui, ela acha que daqui das ruas é a que mais é afetada. Tem a da minha mãe também, que tá em construção. Minha mãe, ela é uma pessoa idosa, entendeu? A casa dela foi na água, entrou, entendeu? A gente até mudou a nossa mãe lá pra trás, mas nada resolvido. Eu gostaria, senhor prefeito, se o senhor viesse tomar uma solução aqui na nossa rua, no nosso bairro, porque é muito crítico, entendeu? Eu queria que o senhor viesse num dia da chuva aqui pro senhor ver como é que é a situação aqui. É complicado. Nós, desde 96, que a gente vem sofrendo há muito tempo com essa situação da água no nosso quintal, e alaga tudo, entra dentro de casa, já entrou, já fez tudo mesmo de estrago. Até a farinha, numa época que alagou tudo mesmo, que nós ia cortando dentro da água, já a gente perdeu o móvel e tudo. E agora, mas não tem pra onde ir mesmo, nós temos que continuar ficando aí. E agora a casa de dengue que fica, a situação que é horrível. Então é isso, Márcia Lasmar, pra vocês que acompanham o programa agora, vocês podem fazer a sua denúncia entrando em contato com a nossa produção. Então essas são as reivindicações dos moradores aqui da Rua 5 com a Rua G, no bairro da Liberdade. Não só esses problemas que acontecem aqui no bairro da Liberdade, mas também em outros bairros da Princesinha dos Solimões. E eles esperam que as autoridades tomem as providências cabíveis aqui nessa rua aqui, porque eles estão sendo prejudicados. Volto com você aí no estúdio, Márcia Lasmar. Obrigada, Marcelo. A gente não tá falando do interior, que é uma região super hiper afastada. A gente tá falando da região metropolitana da capital, região metropolitana de Manaus. Manacapuru não pode ficar entregue às baratas desse jeito, como a gente tá vendo. Não só falta asfalto, falta tudo. A gente tá vendo que não tem um resquício de asfalto na rua que o Marcelo trouxe pra gente como denúncia. E o prefeito, esse ano tem eleição, o prefeito entregou já os pontos, não quer mais saber, de cuidar da cidade. Não tá mais nem aí, porque não é de hoje nem de ontem que vem reclamação de Manacapuru. E olha só, além de faltar asfalto, também falta saneamento. A água cai, alaga a rua e a rua fica às favas, entregue às baratas. Não tem condições. Olha só o esgoto. Olha só a rede de esgoto. Que nojo, que sugerada. E olha, deixa eu dizer uma coisa também. A questão de alagamento não é só o problema da pessoa não ter acesso, de ficar ilhada dentro de casa, não. O alagamento leva água de esgoto pra dentro de casa. Nós estamos falando de coliforme fecal, de leptospirose, que é aquela doença do xixi do rato. Nós estamos falando de verme, é de menos. Porque o verme, tu toma lá um membedazol, um sequinidazol, tu fica bom. Amor, eu estou falando de rato, de barata, de doenças que causam problema na saúde pública. Que depois de um alagamento pode deixar o sistema público de saúde do município atolado, de gente doente. Então, já cansou isso. Já deu. Doze horas e trinta e cinco minutos. Vamos lá mudar de assunto, trazer um assunto mais tranquilinho. porque o Emerson Santos está na minha casa agora e ele traz mais uma entrada dele. Emerson, faz aquela festa e manda beijo pra todo mundo aí. Diz que eu estou mandando. Vai, Emerson! Eu continuo aqui na Rua Andorinha, no Cidade de Deus, pra falar de talento na comunidade. Sim! Nós estamos aqui, os biscoitos aqui da Rainara, não é isso? Sim. Inclusive, o teu número está na tela aí. As pessoas bombando aí no nosso número do WhatsApp, perguntando o teu contato, o teu Instagram. Então, aproveita e fala aí. O teu Instagram. Meu Instagram é Nara Artesanato. O número é 91386329. Olha só! E olha o produto de qualidade. Às vezes você vê um biscoito assim tão feio, né, gente? Aí, esse não. Tem um acabamento bonitinho. E tem uma coisa pra Márcia aí, não é isso, Rainara? Sim, é um desse aqui que eu vou fazer pra ela. Olha, Márcia! Pra ela guardar. Márcia, tu vai conseguir fazer de 3 metros, mano? Que é a altura dela. Ah, tô brincando. Obrigado, viu, minha amiga? O número dela está na tela, pra você que tá perguntando aí no WhatsApp, aí, talento da comunidade, pra você também. É aniversário, casamento, tudo, né? É aniversário, tudo, tudo. E esses aqui são pra laço, pra pôr no meio do laço, geladeira, imãs. Olha só que bacana! Talento da comunidade! No quadro, na minha casa, agora, que tem um oferecimento de Tupi Supermercados. Vamos de ofertas e promoções pra você, nosso telespectador. O Tupi Supermercados fica na entrada do Cuxico, ali em frente à feira do Mutirão, pra você não perder a oportunidade. Tem estacionamento, o melhor atendimento de Manaus. Segundo e terça, do Curumi, mais uma oferta e promoção. Atenção, papai, atenção, mamãe. Você vai encontrar a fralda Tops Baby, sabe quanto? 10,99. Essa que você está vendo aí, vamos economizar. E mais, a Max Baby, o pacote, sabe quanto? 11,69 pra você, papai, pra você, mamãe. E tem mais a fralda Hugglers, que você vai encontrar, de 17,59. Tá na tela, tá na oferta, tá na promoção, na segunda e terça, do Curumi, no Tupi Supermercados. Bora comprar? Bora economizar! No ar, na minha casa, agora! Deixa eu chegar aqui nessa galera aqui, ó. E aí, teu nome? Marivan. Teu nome? Rogério. Teu nome? Andréia. Marivan. Fernando. Nipa. Nipa? Eita! Sara! Onde é que você é? Renan. Renan! Gente, e esses fornos aí, o que é pra assar isso aí? O que é isso aí? Fala, fala alguém, fala. Pra que esses fornos aí? Isso é o Fernandinho que eu mais vou... Fala, Fernandinho! Nós temos tempo, vai! Bom, a nossa empresa, ela é uma empresa que trabalha... Eita, o Bexão! É o Bexão! É forno, né? É pra secar, secar! É, tá aí, Catatau! Vamos te secar aqui nessa máquina aqui! É isso, meu! Deixa eu entrar aqui na casa de vocês. Posso entrar nessa casa? Clima Natalino! Rapaz, esse oiteiro de roupa, hein? Olha o oiteiro de roupa, senhoras e senhores! Falando em oiteiro de roupa, gente, eu quero mandar um grande abraço pro Mr. Chupon! Todo mundo, Mr. Chupon! Mr. Chupon! É isso aí, senhoras e senhores! Vem cá! Cadê os quartos? Deixa eu ver os quartos aqui. Estamos aqui no quarto... Quem é que mora aqui nesse quarto? Olha, milionários! Tem um videogame caro! Deixa eu ver aqui no outro quarto aqui. Cadê? Quem mais? Ah, é o banho! Olha! Olha aí, ó! Tá pensando o quê? E aqui nós estamos ao vivo, aqui, aqui na casa do nosso amigo. Tu só tá rindo aí! Só o quê? Só apreciando vocês. Olha aí, estamos ao vivo na casa do nosso telespectador. Aí tem um negócio aqui de um dinheiro aqui também. Quem é que toca violão aqui? Quem é que toca violão? É ele! Quem é que tu toca aí? Quem é que tu toca de violão? Toca aí, mano! Vai ao vivo! Toca uma aí! Vai! 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 Tá desafinado, não? Tá! Tá desafinado esse violão! É! Eu ia até cantar! Vamos aqui! Tem outra tela aqui. É tão rico, gente, que a tela fica aí no chão! Entendeu? Aqui tem outro quarto! Vem cá, vem cá! Olha aí, ele é o Zé Colmeia! Zé Colmeia! Vem, Zé Colmeia! Olha só! Ei! Por que fecharam assim? Tem gente aí, né? Qual é o teu nome, tia? Nátaly. Nátaly. O teu nome? Qual é o teu nome? Yuri. Aí, Yuri! Deixa eu entrar aqui. Olha só! Estamos ao vivo aqui na casa da nossa telespectadora. É muita TV aqui nessa casa, gente. Estamos ao vivo também aqui na casa da nossa telespectadora. Pessoas que assistem a programação da TV em tempo. Alguém aí gosta da TV em tempo? Sim! Vocês assistem a TV em tempo? Assiste! Quem gosta de Poliana? É fã doca, é fã doca! Ele gosta de Poliana? É fã, é fã! Olha! Quem gosta da Fátima Lasmá? Uuuh! É! E temos aqui também, senhoras e senhores, um pãozinho. Abre aqui, gente, que eu quero comer. E outra coisa, maçã, nós temos aqui limão, o que é marimari, é isso aqui? É suco de que isso aqui? Açaí. É suco de açaí? Mas por que misturado com água? É! Ah, é? Ah, não! Esse aqui, olha aí, ó! É! De onde é esse açaí? Gente, lá... De onde é esse açaí? Manacapuru, né? Manacapuru! Um biscoitinho, aí tem uns tucumãs. Esse aqui é o meu, né? Que eu vou levar, né? É! Família, é o seguinte, valendo a sexta no Tupi Supermercados. Atenção, senhora... Calma, calma, deixa eu pegar aqui. Ah, eu estou procurando aqui na casa de vocês, eu não sei se tem. Mas eu estou procurando uma fralda! Atenção, gole em uma, gole em duas, gole em três, cadê? Bora, gente, cadê? Gol! Olha, senhores, senhores, o Catatau! 3, 2, 1, todo mundo, Catatau! 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 É isso mesmo! Manda um abraço pra quem? Quem que está no interior? Minha mãe, Francisco. Galera, o Castanho! Vem, galera, vem toda a família, vem toda a família, eu venho aqui. Queremos agradecer a audiência de vocês. 12 horas e 42 minutos, 41 minutos. Vamos pro intervalo rapidinho com essas imagens, daqui a pouco a gente volta. Beijos, gente, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não! Tchau, tchau, tchau!